Olá, o Notícias da Redação desta quarta-feira está no ar com os principais destaques do interior do Estado. A Defensoria Pública de Petrópolis solicitou à Prefeitura a criação imediata de mais leitos de UTI para atendimento a pacientes com a Covid-19. O número de internações tem aumentado e os hospitais da cidade já estão próximos da lotação máxima. A Defensoria solicitou a conversão dos leitos atuais de clínica médica ou a montagem de um hospital de campanha. Ressalto que os nossos leitos clínicos estão com ocupação de 66% e que os leitos de UTI em 65%. É importante lembrar que o município continua realizando as medidas de prevenção com a desinfecção dos locais públicos na cidade e nos bairros. A gente continua fazendo a testagem em massa, continuamos fazendo a testagem de porta em porta, realizando também a testagem e oferecendo o suave nos pontos de apoio. O governo do Estado divulgou a lista dos locais onde vão ocorrer testes em massa para a Covid-19. E o Hospital Regional Zilda Ars, em Volta Redonda, é o único polo do interior neste primeiro momento. A testagem começa amanhã. Os exames usados serão do tipo RT-PCR. A unidade, que é referência para o tratamento do coronavírus no sul do Estado, já tem 80% dos leitos ocupados. Uma operação da Polícia Federal em parceria com a Justiça do Paraguai e a Interpol prendeu um dos maiores traficantes internacionais de armas para facções do Rio. Pedro César Preto estava em Cidade Leste, no Paraguai. Ele vinha sendo investigado desde 2019 pela PF de Volta Redonda, quando a polícia rodoviária prendeu um homem transportando fuzis em Piraí. Pedro era o responsável pela logística, que trazia as armas do país vizinho ao Rio e a Macaé. Em Barra Mansa, o clima do Natal já chegou. Um presépio em tamanho real montado na Praça da Matriz retrata o nascimento de Jesus. Além disso, três camelos espalhados pela cidade, simulando o trajeto dos três reis magos, também viraram atração. Pensei comigo que podia fazer uma coisa um pouco diferente, dar o sentido real do Natal, que é o nascimento do Menino Jesus. Fiz as peças em isopor com resina, fiz um presépio o mais fidedigno possível, com cirzal, madeira e sapé. Com isso eu quero passar uma mensagem para que vocês tenham, para que Barra Mansa, para que o mundo, para quem veja essa mensagem, tenham também toda a paz, a alegria, o renovo e a esperança. O Conselho Regional de Medicina acionou a Prefeitura de Nova Friburgo na Justiça. O motivo é a falta de médicos, manutenção e insumos no Hospital Municipal Raul Sertã. Segundo o CREMERG, o setor de ortopedia é o mais prejudicado atualmente. Segundo o órgão, uma vistoria já foi feita na unidade e um relatório enviado ao Ministério Público. A Prefeitura informou que já notificou os fornecedores para regularização do estoque. A Delegacia de Iguaba Grande está investigando o caso de animais marinhos mantidos em cativeiro na cidade. Agentes da Unidade de Policiamento Ambiental encontraram os espécimes num local na Estrada do Sal. Ninguém foi preso ainda. A suspeita é que os cavalos marinhos e crustáceos tenham sido capturados na região dos lagos e seriam vendidos de maneira ilegal. O DETRAN estendeu o prazo para a realização do licenciamento anual de veículos. O novo prazo é dia 31 de dezembro. O aumento do período se deve à dificuldade dos usuários em agendarem os serviços no site do DETRAN. Outras novidades são o novo calendário para a transferência de propriedade para vendas feitas durante a pandemia. E também a extensão da validade por mais um ano das carteiras de habilitação que venceriam em 2020. O Notícias da Redação de hoje fica por aqui. Eu volto nesta quinta na TV e na internet. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho